A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a banca está trabalhando bem e até o dia 31 de dezembro a gente vai soltar o segundo CD este ano. Com uma qualidade já diferente, se equiparem melhorando, e é isso. A intenção é passar uma mensagem, certo? Fazer um rap diferente, um rap alternativo. Espero que vocês gostem. Tamo junto, o bairro de rap tá em casa. Tá batendo branco? Tá batendo branco? Tá batendo branco. Menos discos? Ô, tá por eu trocar esse dela, mano. Primeiro passar, senhores. Ai, desculpa. Moleque, dá um oi. Bora, bora. Aí, moleque, bonito, tá todo branco. Agora vem cá, chega aí, chega aí, chega aí. Calma aí. Dá um oi aí pra câmera aí. Fala pras câmeras, caralho. Caralho. Meu Deus do rap, mano. Pega dinheiro, né? Pega dinheiro, né? Faz coragem, né? Pega dinheiro, né? Aqui ó, pra vocês. Pega dinheiro, né? Pega dinheiro, né? Pega dinheiro, né? Aqui ó, pra vocês. Ó o cara. E lá no West, já eu não penei o que tava. No lado de verão. No horário do 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 duizo. No horário de almoço. Esep chat, Candy Crush. Necplanda e o seu Black Pneu. Que tu comprou na Black Friday. Toca Jones e o Nário. Quem foi o filho da puta que colocou o MD no copo de todo mundo da porra da festa? Quem foi? Eu vou te pegar, desgraçado. Eu vou te pegar e esse tu vai me arrumar mais. É isso que esses caras faz, é que se fica não vai botando o MD no barulho. Da última vez, da última vez que eu pego na calça de vidro, eu e o tróide, a gente tava matando uma garrafa d'água no céu. Vai dar toda a minha perna aí. Ah, ah, eles nunca tão rindo. Eu não tô aqui pra fazer papel palhaço. Moleque, tamanho é clássico, velho. Eu vou falar... aí, deixa eu falar um pouco com as câmeras aqui. Aí, rapaziada. É assim, feeling, né? Pré-show, sabe como é? Sentindo assim, aquele frio na barriga, sabe? Daqui a pouco vamos se apresentar aqui no Lulapalooza, ó. O palco principal da Coca-Cola. Tô esperando lá, tolando Red Bull pra caralho. Revolucionando as cadernetas. Eu sou mais um cobaia na minha baia de caneta e baioneta. Transformar o tempo em salário. Me segurar o tempo inteiro, depois bateram no meu carro. O barco adicionado danifica a minha saúde. O GPS me conhece. Eu transpiro indo chover. Olhos extraterrestres. Paredes sonhos. Menos pesadelos. Eu pulo numa rede, tipo Wi-Fi. Não mecanizando o mundo. Já botaram lâmpadas, antenas e câmeras da Google. Viajei para a Marte. Eu vou de carte. Eu quero arte. E como ele, como arte. Mas o que tem chão? Vários Red Bull, vários bagulho. E aqui não dá pra fumar, não. 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 Se quer o distinto, não fez nada até agora. Só tá andando pelo rolê, pra um lado e pro outro, tá ligado? Não faz nada. Não, mano. Tá no meu horário. Eu não vou falar nada pra você, porque... Tem que respeitar as câmeras aí. Mas o menino é que vai responder o final. Então, não faz nada. Só enrola. Só aparece, só fala merda. O evento tá muito louco. Tem várias... Várias... Você já falou pro pessoal da Multishow lá, se vai ter como levar o negócio pro Camarinho lá depois? Então, mano. É que ele fala que... Vai ser difícil. Não, o Rick Bonadinho não passa. Não dá mensagem, não sei o que. Abraça, não sei o que. Olhos tem raios queiros. A noite enxergo e entender. Eu sei de algo que faz pirar. E faz lobotomia. E faz alquimia acontecer. Avenida, Tabatiba, Nova York. Veneno do hot food. Facebook, eu não gosto. Pra vender Smart Fit. Acelurite, o esteroide. Tem borracha, o vídeo, o vídeo. 50 cento, o que ele chama. O que ele chama? Das garras não, acabou também. Irmão, tá acabando, né? Paz que eu estou com essa coisa. Não, não dá muita atenção pra essa coisa. Não dá muita atenção pra essa coisa. Ô, o Sampa. É sério. Negui tem que entrar, tá acabando a música... O que ele já caiu na verdade? Imão, não, dá um close nele. Não, é só a música aqui. Vai, vai. Não importa o que eu falo, falo, falo o que eu quero. Se tu tá inteiro, to cagando e andando. Saio falando, mano, moral. Espera falarem que eu sou legal Quer respeitar, respeitar o que eu sou Porque aí fica na moral Agora cheguei, cheguei, cheguei Deixa eu botar o Nunes É só chamar o Felipe Nunes Agora vai, a Flávia Não mostra aí minha mina, senão os caras vão comentar Caralho Não mostra, mostra aí, Vitinho Esse aí é o Vitor Aqui ó, bota o ponto do Vitinho Eu não cheguei a mina, não Caralho, não, revelação, moleque Mãe, que essa porra não pode puar Mãe, que essa porra não pode puar Mãe, que essa porra não pode puar A pedra é dedicada A fala nada com nada Mas fala um monte de coisa Dá pra dar uma viajada Levanta da cadeira E vala, eu sei o esqueleto Porque o flow é muita onda E se você te atropelou O que é isso? Meio litro de gasolina O que é que faz? O marido, eleva, não sai Com a renda mina Vem do vale do silêncio É pra você fazer silêncio Eu gosto de dar intenso Fazer isso na Zarábia Com incêndio no prepúcio Vou ficar na onda Vou sim, vou sim Vou ficar tranquilão No seu sapatinho O mando do grego Batata na praia Nos cana Salabim, salabim Vou ficar Vou sim Aqui tem tabaco cedo Eu não tenho nenhum destreiro Eu sei o que espero Na savana, na tamar, plástica As mina pedem vodka Só tem Antártica Se não quiser Bebo ou dança Vai somar no rio Se eles vão me batar em volta Se parar, fodeu Se não vai arrumar nada Se eu vou ir comigo Vou ficar na onda Moleque meu namorado aí nessa porra Valeu Meu anel Diretamente da jamaca Acabaram de legalizar a canja Acabaram de legalizar a canja Vitória pro nosso país Rapaziada Sempre vem Três anos ali Não vai botar no rio Já não Já não Vai jogar nessa porra Não, não Pera aí Deixa eu falar Legalizaram agora né É a banhia Então vamos utilizá-la né irmão Tem funções terapêuticas Entre o oazena Eu sou a tinta Eu sou o artista Falei pra minha família Siquei pro meu chefe Depois peguei pra mãe da minha vida Eles mentiram Mas não me ensinam Então É babaca, mundo intimida Eu sou cadela E essa caceta é minha Babacantina Mas não me ensinam Nossa moleque Olha só Rico pra caralho Rapaziada O rap tá dando muito dinheiro Vei Olha a minha Olha a minha Joguei na loteria Pra ver se vai né Jogou hoje Santos a Minions Mas a gente não ganha Vai embora E nunca mais vai Vai ser no minério Moleque Eu vou deixar uma maleta 50 reais lá na tua porta Eu vou deixar pra caralho Se eu quiser Não pode fazer soma Vou botar pedido na minha cena Como é que pode receber Moleque sabe o que eu tava dando nesse dia? Quando a gente botou uma gatinha na caixa Isso aqui é minha namorada galera Gatinhas No meu prazer Que nada Foto pelada Eu adoro Fala pra eles Fala pra eles o que você sempre fala pra mim Da ideia assim Da ideia assim Da ideia pro caralho O cara não dedica nessa porra e faz Tá ligado? O que dedica nessa porra pra fazer? Aí Tito Botei dos caras aí mano Como é que foi subir na vida? Chegar onde você queria Chegar onde você queria É irmão Falar uma parada Eu também tenho meu lugar no sol Falar uma parada Put your hands up Shake it now Vai E aí E aí Linho ospir O que foi Seu Um Seu cirurgião E aí mostra o meu celular que tá bombando aqui ó, várias adições. A galera que comentou aqui ó, Ian que é foda demais ó, salve QM. Salvador é nós irmão, Recife é nós caralho. São Paulo é nós também mano, pra dar um salve aí pro Pedro Coalho, pra dar um salve pro Dom Cezão. Tu não conhece o cara e fica mandando salve. Nem troca ideia esse cara aí mano. Eu que te passei o coitado no chat mano. Pra dar um salve aí pro Ciro, pra dar um salve aí. O Ciro escutou, o Ciro tava ouvindo o nosso sonema. Aí, queria falar pra vocês mano. Isso aí mesmo. Era das vacas magras, dias de guerra, tô trancado há uma semana, vou descer pra fazer barra.